Eu chamo-me Armando Dias Monteiro, sou diretor de Agricultura e Desenvolvimento Rural. O caso das mudanças climáticas está sobretudo o abate ilegal de árvores, que é de uma forma massífica. A direção das florestas tem tido um papel muito importante na questão do controle, mas é difícil. É difícil só para ter uma noção que existem casos em que as pessoas fazem o abate ilegal com candeeiro, de noite, de madrugada. Dormem nas florestas para fazer, portanto, o abate. E também a conversão das culturas, como áreas cacausais, cafezais, em que está-se a converter dia após dia em horticulturas. Está-se a retirar a matéria orgânica do solo, está-se a tirar as culturas que fazem a melhor cobertura do solo, e estão a colocar as culturas mais rápidas, que dão um retorno econômico mais rápido. Estamos a falar de hortícolas em que produzem, têm um acesso ao dinheiro, ao recurso financeiro, através das receitas, mais rápido. E, portanto, isso também tem trazido inúmeros problemas. Está-se a falar também de muitas outras práticas, mais práticas agrícolas, que os agricultores utilizam, que têm também trazido, de certa forma, um grande desequilíbrio no ecossistema, que também correlaciona a esse aspecto de mudanças climáticas, onde os agricultores, hoje em dia, estão a direcionar mais a sua produção, que outrora era biológica para uma agricultura mais convencional, com a injeção de toneladas e toneladas de produtos químicos, de pesticidas químicos, sintéticos, e, portanto, a criar, de certa forma, um grande desequilíbrio no ecossistema, contaminando o solo, contaminando, portanto, o meio ambiente, e também a utilização desses adubos, sobretudo os nitrogenados, que também têm impacto nas emissões dos gases com efeito de estufa, e isso tudo realmente tem trazido esses desequilíbrios em termos dos efeitos das mudanças climáticas. Em Santo Meio Príncipe, as mudanças climáticas têm vários efeitos, vários impactos, sobretudo na questão da disponibilidade da água, que nós sabemos que é um país meramente agrícola, depende muito do setor da agricultura para a subsistência da população e também para a economia do país, e, portanto, as mudanças climáticas podem ter efeito negativo para a questão da produção, do rendimento das culturas agrícolas, na medida em que os extremos de aspectos climáticos, estamos a falar de seca, de chuvas torrenciais, que prolongam durante muito tempo, isso pode interferir negativamente o rendimento das culturas. E, por outro lado, também tem efeito com relação à maior incidência de doenças, tanto em períodos secos como em períodos também de muita chuva. Muito, muito, e nós temos um exemplo muito claro e bastante recente disto, não é? Bem recentemente nós tivemos alguns surtos de chuvas, não é? Muito fortes, em que destruiu várias infraestruturas de apoio à produção. Estamos a falar de infraestruturas como estufas, em que muitos agricultores viram-se, portanto, suas estufas totalmente destruídas, e, por outro lado, mesmo as culturas também foram elas destruídas. Então é que o Ministério da Agricultura tinha que evitar esforços para apoiar esses agricultores, dando algumas sementes à medida do possível, nas condições que o Ministério da Agricultura pode atribuir algumas sementes, algumas quantidades de sementes de hortaliças a esses agricultores que tiveram perda, e também tentar arranjar mecanismos junto aos projetos para poder apoiar os agricultores que perderam as suas estufas, e os sistemas de irrigação foram totalmente destruídos por causa das últimas chuvas. E isso são eventos que, outrora, não se verificavam, mas está-se a perceber que são, portanto, sinais evidentes da existência realmente das mudanças climáticas. É claro, óbvio, óbvio. Alguns anos para cá, nós temos verificado que, portanto, por exemplo, as secas, o período de seca, que nós chamamos de agravana, não tem respeitado aquilo que normalmente os agricultores conhecem, que são os meses já identificados. A periodicidade de acontecimento dessas agravanas vem alterando. Nós estamos a dizer que, outrora, a agravana começava em junho, prolongava julho, agosto. Hoje em dia, até setembro, outubro, já se percebe, portanto, uma forte seca no país, e que agrava de que maneira os agricultores, sobretudo os que têm os seus campos, na zona norte e nordeste do país, que é a zona mais seca do país. Há quatro, cinco, seis anos para cá, eu diria que os agricultores não fariam essa correlação entre esses efeitos e as mudanças climáticas. Mas hoje em dia, é graças tanto às campanhas de sensibilização, são as formações, são variadíssimas as formações, tanto ao nível do Ministério da Agricultura, ao nível do setor do ambiente, ao nível das ONGs, então, têm tido muito input na vertente daquilo que é a sensibilização e a formação dos agricultores. E, por outro lado, os agricultores também têm percebido realmente que, anteriormente, quando nós tínhamos várias árvores, tínhamos muitas árvores nas nossas parcelas, nós não tínhamos muitos problemas, comparativamente com o que nós estamos tendo, portanto, no presente momento. E os agricultores, se nós formos fazer um levantamento, o mais simples possível com os agricultores, nós poderemos constatar que a maioria dos agricultores correlacionam, sim, o que está acontecendo, sobretudo no setor da agricultura, com as mudanças climáticas. E muitos agricultores, nós, ao perguntarmos, estou a dizer, por causa de muitos trabalhos que nós fazemos no terreno, em que nós conversamos com os agricultores, sobre as suas opiniões sobre o que tem acontecido no setor da agricultura, e muitos dizem, pois, andamos a cortar muitas árvores, andamos a fazer isso e aquilo, ou seja, para dizer que realmente a resposta CIRS tem sim essa noção de que esses acontecimentos têm sim a ver com as mudanças climáticas, com as nossas más práticas, que levam, portanto, a esses efeitos negativos das mudanças climáticas. Bem, aqui nós temos duas vertentes de ações, temos a vertente para mitigação e para adaptação. Neste momento, o Ministério da Agricultura tem realizado vários estudos para, portanto, a instalação de sistemas de irrigação, sobretudo para a zona norte e nordeste do país, também, isso estende-se também à ilha do Príncipe, a Ilirma, de forma a que os agricultores possam se tornar mais resilientes face aos efeitos das mudanças climáticas. Isso é por um lado da seca. E, por outro lado, o Ministério também tem feito, portanto, um grande esforço, na medida em que tem investido, de forma robusta, digamos assim, na construção de infraestruturas que possam vir a apoiar os agricultores a produzirem, portanto, sobretudo as hortaliças, nas épocas chuvosas, estamos a dizer de infraestruturas como as estufas e os abrigos, porque nós estamos a dizer, se nós formos a comparar o preço dos produtos hortícolas na época da chuva e na época seca, nós notamos que na época de seca o produto chega a um preço muito mais baixo comparativamente à época da chuva, por incrível que pareça, porque podemos dizer, mas na época da chuva temos água, na época da gravada não temos, mas, na verdade, é que as hortaliças são muito sensíveis a muitas doenças que disseminam muito facilmente na época da chuva, e nós estamos a dizer que uma das regiões maiores produtoras de hortaliças é o distrito de Mesóxi, é um distrito que chove muito, tem um nível de umidade do ar muito elevado e, portanto, o cultivo de hortaliças requer um desafio muito grande na época da chuva, pelo que necessário se torna, portanto, a instalação massiva de estruturas como estufas para que os agricultores possam produzir, independentemente da época, se é época da gravada ou época da chuva, sem que, portanto, os consumidores possam vir a reclamar muito dos preços, porque nós verificamos que, realmente, por causa das doenças, de forma excessiva, que atacam as plantas na época da chuva, isso faz com que o preço, o custo de produção aumente bastante, porque os agricultores são obrigados a injetarem quantidades muito grandes de insumos pesticidas, para a proteção das plantas com relação às doenças, e, por um lado, isso repercute no bolso do agricultor, no bolso do consumidor, e, sobretudo, na saúde, porque, independentemente de ele conseguir vir a produzir, embora com um custo mais elevado, mas a nossa saúde também tem, portanto, um grande custo com isso, porque ele é obrigado a injetar maiores quantidades de pesticidas nessas plantações, e, portanto, isso, um dos investimentos grandes que nós temos que fazer realmente é usar infraestruturas como estufas, como sombrites para as culturas mais baixas, como, sei lá, repolho, alface, para que os agricultores não tenham realmente necessidade de injetarem grandes quantidades de pesticidas. Por outro lado, também, ter algumas medidas de mitigação, estamos a dizer que devemos injetar mais esforços para que a direção das florestas e outros parceiros, porque isso não é uma luta só da direção das florestas, para tentar dobrar ou triplicar os esforços que já têm feito, de modo a controlar de forma mais eficiente a questão do abate ilegal das árvores, e também fazer plantios massivos de espécies florestais, e, para isso, o país tem dado grandes passos a esse respeito, nós temos vários projetos ao nível do país, sobretudo no Ministério da Agricultura, mais especificamente na direção das florestas, justamente para fazer o plantio das árvores, plantio das árvores e muitas outras ações também complementares ao plantio, ao somente o ato de plantio das árvores. nós, ao título de exemplo, nós temos um projeto chamado O TRI, projeto de restauração paisagística e florestal de Santo Meio-Príncipe, em que dedica grande esforço dos inputs desse projeto, é basicamente para poder criar condições para aumentar, portanto, o manto verde das ilhas, tanto de Santo Meio, como da Ilha de Príncipe. Portanto, são alguns aspectos que, do meu ponto de vista, poderemos fazer tanto a curto, médio e longo prazo, de forma a mitigar e a adaptação, a questão da adaptação dos efeitos das mudanças climáticas. Eu vou cumprir a promessa climática, Santo Meio-Príncipe vai cumprir a promessa climática. Amém.